Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha essa promoção Black Friday que já está acontecendo e este é o notebook Nitro 5 AN515-5858-W3. O preço que está aparecendo na tela pode ser modificado a qualquer momento, o produto pode ficar fora de estoque e a promoção é válida para a loja que a gente está mostrando aí na tela para vocês. Este é o preço do dia 8 de 11 de 2023 e agora eu vou passar as informações sobre este notebook. Este é um modelo com processador Intel Core i5 versão 12450H da 12ª geração que conta com 8 núcleos, 12 threads e tem frequency clock de até 4.40 GHz. É um processador muito poderoso para você trabalhar tranquilamente. E ele também tem uma placa de vídeo dedicada que é uma NVIDIA GeForce LTX 3050 que tem 4 GB de memória VRAM e barramento GD16. É um chip gráfico de alto desempenho para você rodar diversos jogos tranquilamente, além de servir para renderizar projetos gráficos. Ele tem 8 GB de memória RAM, utiliza o barramento do DR4 e tem frequency clock de até 3.200 MHz. Já o SSD é de 512 GB, utiliza a interface PCX, suporte NVMe e tem instalado o sistema Linux Guta. Lembrando que você pode colocar o Windows se você desejar. A sua tela é de 15.6 polegadas, com resolução Full HD, é um painel IPS e tem taxa de atualização de 144 Hz, excelente para jogos de tiro principalmente. O teclado é completo em português do Brasil, possui o teclado numérico para facilitar a agitação e ele também é retroiluminado com luz vermelha. Então é isso pessoal, o link dele está na descrição, aproveitem. Finalizamos por aqui, forte abraço e até a próxima.